Olá pessoas, o meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de resenha desse Seda by Raiza. Esse creme de pentear aqui, ele foi uma co-criação da seda junto com a Raiza Nicasio. Não sei se é Raiza ou se é Raiza que se fala. A ideia principal aí desse produto, dessa linha na verdade, é aquela coisa de misturar, de fazer aquelas receitinhas, aquelas misturinhas caseiras. Então os ativos dessa linha são todos baseados aí nessa ideia. Ele é um creme de pentear indicado pra cabelo cacheado e cabelo crespo. A embalagem desse produto, eu acredito que ela tem informações muito ruins. No sentido de você não conseguir ler. São letras bem pequenas e eu acho que assim, em relação ao tamanho da embalagem em si e ao tamanho do adesivo que vem as informações, a diferença é que ela é bem, bem grande, sabe? A embalagem é muito maior pro adesivo que é bem pequenininho, que tem poucas informações. As informações são todas bem juntinhas e você não consegue ler. Lembrando aí que a Seda é uma das marcas que faz parte da Unilever e a Unilever continua fazendo testes em animais lá na China. A composição aí dessa linha é uma composição bem, bem simples. Nela a gente vai encontrar aí os ativos principais, que são a babosa e um mix aí de óleos, tá? Que é o óleo de coco, o óleo de amêndoas e o óleo de argã. No restante da composição a gente vai encontrar aí, infelizmente parabéns, a gente vai encontrar também silicones que são aí liberados pra low pool, mas de ativos a gente realmente só encontra aí os ativos principais da linha. Ele é um creme de penteado que tem uma consistência fluida, mas apesar disso ele é bem intermediário. Ele não é aquele creme super levinho e também não é aquele creme muito denso. Ele é um creme que vai ser fácil de espalhar, ele ajuda sim a desembaraçar o cabelo, ele deixa o cabelo já molinho na aplicação e ele espalha super fácil. Eu acho que ele tem um rendimento muito bom, mas apesar disso é um rendimento aí que já não é tão bom pras cacheadas e crespas como ele indica, porque é um produto que vem pouca quantidade do produto em si, sabe? Então não é um creme que você vai usar um pouquinho e vai render horrores. Ele tem um rendimento ok, um rendimento bom, mas pra cacheadas e crespas que utiliza mais produto eu acho que vem pouca quantidade aí nesse potinho. Então é aquilo, se você é uma pessoa que usa bastante creme de pentear, você usa bastante quantidade de creme de pentear, pode ser que ele não dure tanto assim pra você. Ele tem aí um cheiro que eu particularmente gosto em alguns produtos, tá? Ele tem aquele cheiro bem de menta, é bem mentolado mesmo. Não tem muito a ver com os ativos do produto, mas é um cheiro muito, muito bom porque ele fica de leve no cabelo, ele não fica aquele cheiro super forte de menta, sabe? É um cheiro bem, bem de leve e é um cheiro que eu particularmente gosto. Eu apliquei aí esse produto no meu cabelo úmido, mas um pouquinho mais pra seco. Como a Ryzen indica aqui no modo de aplicar do produto, justamente porque ela tem aí essa finalização que ela faz, a finalização esticadinha. Então ela costuma passar aí no cabelo um pouco mais pra seco. E no meu caso, essa finalização esticadinha, ela não funciona muito. Então eu usei aí um úmido mais pra seco. E finalizei com a finalização que eu tenho aí costume de fazer, que já tem aqui no canal. E eu vou deixar aí na descrição pra vocês. E o resultado que ele me dá é de um cabelo com uma definição bem bonita e ao mesmo tempo com muito balanço, movimento, um cabelo com um certo volume. Então o legal aí é que ele é aquele creme bem, bem democrático que você consegue aí dosar a quantidade pra dar um pouquinho mais de definição ou então dar um pouquinho mais de volume. E o legal é que eu acho ele um creme bem, bem democrático. Ele consegue ficar muito bem no meio termo, entregar definição e volume, deixar o cabelo com balanço, sabe? Não fica aquela definição mais murcha, mais pesada. Fica uma definição muito, muito bonita. E também é um produto que não dá freeze. Ele ajuda bastante a deixar o cabelo sem frizz. E seda é uma marca que a gente acha definitivamente em todo lugar, né gente? Praticamente em qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra aí seda. Então não é diferente com essa linha. Ela é muito fácil de ser achada e ela tem um preço bem em conta, como costuma ser aí a proposta da seda que você encontra em farmácia, você encontra em supermercado e tem um preço aí bem legal. Agora eu vou deixar vocês um pouquinho confusos aí com o que eu vou falar. Então gente, o que acontece é que apesar de ser um produto que deixou meu cabelo super bonito e eu super gostei dele, a seda sempre coloca muito parabeno nos produtos. Então por isso eu não compraria novamente. Porque apesar de eu gostar bastante do resultado desse produto, eu realmente acho que é um creme de pentear baratinho que super vale a pena. A seda coloca muito parabeno na composição. E o que acontece é que quando eu passo eu não tenho nenhum problema porque eu realmente não tenho uma alergia severa a parabenos. Mas eu acabo sentindo aí um pouco mais de coceira nos day after, sabe? No primeiro day after, no segundo day after, eu acabo sentindo um pouquinho aí mais de coceira porque eu vou deitando por cima do cabelo, né? Mesmo que o cabelo esteja preso e tudo mais, a parte do comprimento acaba encostando mais na raiz, fazendo aquele atrito, né? De quando você tá deitado, enfim. E isso acaba fazendo aí o quê? Com que o parabeno entre em contato com o meu couro cabeludo, eu já sinto um pouco mais de coceira. Não é uma coceira, assim, super absurda, mas mesmo assim já é aquela coceira que começa a me incomodar. Então, apesar dele ser um produto muito, muito bom, por essa questão aí dos parabenos, eu não compraria novamente. Existem sim outros produtos aí que contêm parabenos e não me causam isso. Eu acho que a Cida trabalha com uma concentração um pouco maior de parabenos. Mas, tirando aí essa questão, se você não tiver problema nenhum com parabeno, eu acredito que ele é sim um finalizador muito bom, que deixa o cabelo muito bonito e dá um resultado muito legal. E essa foi a resenha aí de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo pra mim se você já testou esse finalizador e o que você acha dele. E me conta aí também se você tá gostando aqui das resenhas do canal. Eu sempre gosto de saber isso de vocês. Eu adoro quando vocês comentam falando que vocês estão gostando, que vocês estão gostando do conteúdo. E isso sempre motiva aí a gente a continuar. Não esquece também que se você tá curtindo esse conteúdo, pra você compartilhar, curtir os vídeos, se inscrever no canal, ativando o sininho, fazer tudo aquilo que eu sempre falo aqui, que é pra gente conseguir aí crescer e cada vez mais ter mais conteúdo pra trazer aqui pra vocês. É isso aí, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.